Ela foi aquela, né, que na competição por equipes feminina foi do rios ao choro, ao rios ao choro. Vamos acompanhá-la. É o que sempre acontece, né? Ela erra esse salto todas as vezes que faz. Como ela acertou no primeiro dia de competição, esse salto tem um valor de 7 pontos. É o salto que vale mais no código, ó, duplo mortal e ali ela não consegue finalizar de pé, mas ela não para de tentar, Rob. Ela tá sempre insistindo. O dia que ela acertar esse salto, ela vai ser campeã. Ela vai tirar um 10 como Nédia Comanete, né? É difícil o 10 porque entra a nota de execução, né? Aí ela tem alguns errinhos, por exemplo, os joelhos afastados, mas com certeza um notão. Agora vamos ver o segundo salto, ela tem que acertar pra compensar o erro do primeiro. Ela é pura emoção, né? É uma atleta muito expressiva, né? Com os olhos realmente muito expressivos. Você percebe que ela tá por dentro, é um caldeirão de emoções. Olha, sem dúvida, ela é a autoridade lá na República Dominicana. Todo mundo conhece aí a Milê Penha por causa desses feitos dela, né? Finalista em Olimpíada. Vamos acompanhar a expectativa da pontuação no cavalo com alças do Josimar Calvo Moreno. 15-025 é o líder, por enquanto, colombiano. A imagem aqui do Coliseu de Toronto já volta pro segundo salto da Milê Penha abriu, dominicana. O primeiro salto dela já foi suficiente, mesmo assim, Andréia, pra assumir a primeira colocação, superando a Daniela Hipólito. Ela tem 14.500, a Daniela, e nesse momento, ocupa a segunda posição. Aí você vê a confirmação. 14.500 é o salto, a pontuação da Milê, mesmo com a queda. É isso. Agora ela vai pro segundo salto. Por isso, Rob, que ela não para de insistir no duplo mortal pra frente. É um salto que tem um valor de dificuldade muito alta. Ela agora consegue realizar um outro salto diferente, muito bem executado. Em saltão fez a República Dominicana. Olha! Andréia, você já tinha explicado pra gente que o salto na entrada da mesa de costas vale menos do que entrar de frente? É, porque a ginasta ganha velocidade durante a acrobacia. Quando ela entra de frente, ela tem que tirar a velocidade só das pernas, né?